Fala aí meu amigo investidor de Shiba Inu, como vai vocês? Ela que está com 6.2 bilhão de dólares de valor de mercado São 303 milhões de dólares nas últimas 24 horas transacionadas De muitas boas notícias para Shiba Inu Uma que me chama muito a atenção e eu vou deixá-la por último para vocês Se você gosta do meu conteúdo, já deixa um like, já seja um inscrito do canal A gente vai começar aqui pelas baleias, tá pessoal? A Shiba Inu volta a ser a mais comprada entre as baleias Ethereum Que já deixam 569 milhões de dólares em compras da Shiba Inu, tá? Só perde para o dólar USDT que está aí com 722 milhões de dólares O que é 19% de toda a rede Ethereum O Shiba Inu fica com 15.51% O que é interessantíssimo, ela volta a ficar atraente para as baleias, tá? A gente tem também a atualização do Shiba Eternity Teve nove atualizações com grandes mudanças, tá? Entre os lançamentos mais conhecidos da equipe Shiba Inu O jogo atingiu o Marcos pouco tempo após sua estreia O jogo estreou na lista dos 20 melhores jogos da Apple Store No primeiro dia que esteve disponível, de acordo com alguns relatórios Olha que coisa maravilhosa Então a gente teve a atualização do jogo da Shiba Inu, tá? Shiba Eternity O que é muito bom Mas a melhor notícia de todas é essa aqui, meus amigos Uma ponte Shiba Inu, Ethereum está em desenvolvimento para os usuários Imagina o potencial da Shiba Inu com a ponte com a Ethereum Meus amigos Shiba Inu está trabalhando aí para ser uma brutalidade no mercado aí de criptomoedas Mesmo tendo começado como um meme Ontem alguém até me perguntou Ramara, com tanta evolução da Shiba Inu aí Ela ainda pode ser colocada como um meme? Eu fiquei até em dúvida o que responder Mas é um meme, pessoal Mas pelo desenvolvimento do projeto parece uma das maiores criptomoedas do mundo É metaverso, venda de terreno, jogo, play to earn, camada 2 Cara, não para de se desenvolver Shiba Inu pode explodir na alta, tá? O identificador do Twitter focado em Shiba Inu Shiba Kinati afirma que a Kahn Kahn Inu Um projeto focado na comunidade está trabalhando em uma ponte entre a Ethereum e a Shibarium A ponte permitirá que os usuários movam ativos entre as duas redes Olha que coisa maravilhosa esse desenvolvimento Entre mover ativos da Shiba Inu na rede Shiba e na rede Ethereum O que é muito, mas muito bom para os investidores, tá? Então vamos ficar ligados quanto a isso Que parece que a Shiba Inu vem desenvolvendo para patamares muito grandes Aqui no gráfico, pessoal Vamos fazer a análise agora do ativo Ela tentou romper o seu canal de baixa Foi um falso rompimento Como a gente pode ver aqui Mas como eu disse a vocês, tá? Quem assistiu os meus últimos vídeos As minhas lives Ele vem, tenta romper Não consegue Faz pullback perfeitamente normal E depois começa um start de pivô de alta Esse candle aqui pode ser esse start de pivô de alta Vamos ver como o mercado vai se comportar Precisava de um pullback? Precisava O mercado já subiu muito, tá? Desde o fundo aqui Onde startou essa alta não teve pullback Chegamos a testar aqui o 38 de Fibo Rompemos a média móvel de 200 Estamos rompendo todas as médias móveis e trabalhando acima do preço Estamos em tendência de alta de curto prazo Só que os indicadores estão fazendo o que? Pullback também O preço precisa respirar, pessoal A gente subiu aí bastante nas últimas semanas, tá? A gente saiu do fundo ao topo Foram em torno de 64% Então a gente tem que analisar que precisaria de um pullback Precisaria de um respiro Até mesmo o Bitcoin Saltou dos 23 mil para os 22 mil dólares também para pegar um pullback Se ele começar a se desenhar aqui como um pivô de alta Ele pode ter alvos mais altos Escapa do canal de baixa E starta uma forte tendência de alta, tá? Se você olhar para o semanal Você vai entender um pouco melhor o que eu estou falando E eu vou mostrar o semanal para vocês Veja O semanal está deixando um padrão de candle chamado inside bar, tá? Se esse candle se fechasse dessa forma E semana que vem fosse o rompido para cima A gente teria aqui um inside bar Que é uma espécie de prep Chamando vendedores para ter liquidez E aí explodiria na alta Iria buscar aqui o 15 Depois de buscar o 15 Iria buscar o 18, 19 E aí sim entraria em modo de tendência de alta Veja A média móvel de 8 Já está cruzando a média móvel de 20 períodos no semanal E a gente tem o MACD subindo E o estocagem subindo e o RSI subindo Com muito espaço para subir os indicadores, tá? Essa foi a minha análise de Shiba Inu Se você gostou Aproveita Deixa um like Seja inscrito no canal E lembre-se Nada que eu falo aqui É a recomendação de compra e de venda Aquele abraço para você Meu amigo investidor E fui Até a próxima Tchau Tchau Tchau